Olá pessoal, Ricardo Sushi para mais uma receita aqui do canal. E hoje vamos preparar esse delicioso arroz branco soltinho. Um prato que não pode faltar na mesa do povo brasileiro. Acompanhe aí o passo a passo, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a ter sucesso na hora de fazer o arroz aí na sua casa. Então ao final do vídeo não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu gostei, o seu joinha. Pois ele ajuda muito o nosso canal a crescer e também me incentiva a trazer mais receitas como essa pra você. Então vamos lá, vamos preparar o nosso arroz. Aqui eu tenho uma xícara de arroz, tá? Uma xícara de arroz, esse arroz já está lavado e seco. Eu vou usar também cebola bem picadinha, aqui tem duas colheres de sopa de cebola. O alho, um dente de alho e o sal, eu vou usar uma colherinha de café de sal. Aqui tem duas xícaras de água, tá? A proporção sempre são duas de água por uma de arroz, tá? É dois por um. E eu vou colocar essa água para esquentar, porque eu gosto de utilizar ela quente e já já eu explico o porquê. É isso aí, então vamos lá pessoal. Nós vamos colocar um fio de óleo na panela. E o primeiro passo é a gente refogar aqui os ingredientes. A gente sempre coloca a cebola primeiro, porque a cebola ela demora mais para refogar do que o alho. Quando a cebola começar a ficar transparente, aí a gente vai entrar com o alho. A gente vai refogar essa cebola em fogo médio para baixo, tá ok? Não precisa ter pressa. Vamos refogar com calma. Se a gente usar um fogo muito alto, ele pode queimar, né? Dourar e daí não fica legal, né? Porque a gente quer um arroz branquinho, soltinho, certo? Olha só, a cebola já está ficando transparente. Eu vou entrar aqui com o alho, tá? Com o nosso alho. Como eu já falei, a quantidade desses ingredientes aqui é gosto. Você pode fazer só com cebola ou só com alho, tá? Pode aumentar ou diminuir a quantidade também. Aí vai do seu gosto. Eu acho que essa quantidade aqui fica perfeita o nosso arroz. Bom, eu já dei uma boa fritada aqui, ó. Uma refogada. Nós vamos entrar com o arroz. Para o arroz ficar soltinho, é muito importante que a gente frite ele aqui no óleo. Vamos fritar o arroz, literalmente, aqui, ó. E tudo isso aqui em fogo médio para baixo, tá, pessoal? Não precisa ter pressa. Não use fogo alto, senão você vai acabar queimando. Enquanto isso, a nossa água está lá fervendo. Ó, o arroz, ele já começa a querer grudar um pouquinho, né? É porque ele já está frito, tá vendo só? Como essa panela é antiaderente, ele não gruda tanto. Mas se você usar uma panela normal, né? Uma panela comum, você vai ver que o arroz começa a querer grudar no fundo. Aí já é hora de entrar com a água. E eu estou usando água quente, tá? Por que água quente? A água quente, ela acelera no processo do cozimento do arroz. Mas se você quiser usar água normal, em temperatura natural, não tem problema. Ele só vai demorar um pouquinho mais, entendeu? É que com água quente, a gente prepara mais rápido esse arroz. Ok? E agora é a segunda etapa. Nós vamos começar o cozimento do arroz. Então, eu vou aumentar o fogo, tá? Para fogo médio, médio para alto. E agora, eu vou entrar com o sal. Olha só, pessoal. Nosso arroz está começando a secar, tá vendo só? Vocês estão vendo que a água, ela já está para baixo do nível do arroz. Então, quando a água chegar nesse ponto, que ela estiver para baixo do nível do arroz, a gente vai tampar, mas vai deixar semiaberto a tampa, ó. Nós vamos deixar uma frestinha aqui, tá vendo? E vamos diminuir o fogo. Vamos colocar no fogo mínimo. Daqui a pouquinho, a gente volta para explicar a terceira e última etapa. Bom, vamos dar uma olhada. Passaram já cinco minutos. Vamos dar uma olhadinha como está esse arroz. Ó, você vê que lá no fundo, ainda tem um pouquinho de água, tá vendo só? Então, esse arroz já está quase pronto. Nós vamos tampar agora, tá? Você vai marcar dois minutos no relógio e desligar o fogo. Depois que você desliga o fogo, você deixa esse arroz fechado, sem abrir, por mais cinco minutos. Tá? E aí, ele já vai estar pronto. É isso aí, vamos dar uma olhada como ficou o nosso arroz após cinco minutos aqui descansando, pessoal. Ó, o vapor. Ó, já bem cozido. Bem soltinho. Tá vendo só? E é isso aí. Essa foi a receita de hoje. Um arroz branco, soltinho, tudo muito bem temperado. Espero que tenham gostado da receita e façam aí na casa de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Tchau!